O senhor está chegando para a partida, oitavo parque da programação, lá por dentro o Belly Vroom, aqui por fora a Antônia Formy, vamos acompanhando pela Marisa 4 o ativista, o ativista, um, dois, três corpos na primeira colocação, o ativista, o ativista de propriedade do estudo dos amigos, A.J. Macedo, D. Macedo Jockey, vencedor.